E aquela mercadoria que não saiu da prateleira durante todo o ano, agora no final do ano sai. E vem gente dos quatro cantos do mundo aqui para 44 para poder comprar, comprar coisa de qualidade. E cada uma dessas saculeiras, tem até mesmo saculeiros, cada um tem uma história. E essa história é que a gente vai descobrir agora. E onde eles vêm? O que eles vêm fazer aqui? Comprar o quê? Que tipo de moda está rolando lá na cidade deles? Isso é o que a gente vai descobrir agora. Bora lá. Olha só o tamanho do carro. Está vazio ainda. Vontade tem. Está vindo de onde? Para o Pará. Papai, eu falei para você, hoje em dia os homens estão passando a rasteira nas mulheres. É verdade. Você vem de lá. Olha aqui. Como é que é o negócio? Tamanho em mim não, olha aqui. Tamanho, vou encher. Está acompanhada de dois homens. Ah não, mas a esposa dele está para mim também, vou já arrebentar. Ah, já entendi. As mulheres estão obrigando os homens a virem ajudar, é isso? É, eles vão só carregar. O que está sendo usado lá? Mais blusas femininas. E elas gostam de parriguinha de fora? É, mais assim. Parazão faz um calor danado? Na verdade, mais periguete, né? Eu mostro a periguete. Estou falando nada, ele que está falando. Como é que é lá? Você tem uma loja, vende em casa, vende nas ruas? Na loja, a gente tem duas lojas, compra para duas lojas. O cara é rico lá no Pará. Ah, a gente procura sobreviver, né? Vem cá. E eles não são os únicos, não. Tem muita gente, porque o dinheiro está rolando pela 44. Valeu, gente. Boas compras. Vamos lá, gente. Tem o que? Biscoito? É biscoitinho. Olha aí, é para ver. Olha o biscoito. Quanto está cada pacote? É cinco reais. Não é boba nem nada. Sabe que está cheio de gente comprando, né? Isso mesmo. Quer experimentar? Não, não. Ah, está aberto. Vamos ver. Porque nós não vamos perder a oportunidade. De jeito nenhum. É? Então, eu costumo dizer que é igual suspiro, só que esse é de sal. Coloca na boca e ele... É uma maravilha. Então. Então, marque-se a venda para o povo tudo em hoje. Deixa eu carregar na minha cabeça também? Deixa eu carregar, ver se é bom? É. Tu é de onde? De Cosmorama. Onde é isso? É, está de São Paulo. Está de São Paulo? Vem cá, São Paulo é o principal polo de venda do mundo, do Brasil. E você vem para Goiás? Aqui é melhor para comprar jeans, né? Sim. É o... Com certeza. Ai, quanto cada peça? Ah, 20, 25, depende. Você vende por quanto? A nossa loja é barateira. O máximo que... Uns 45. Eu já posso devolver? Porque como é que você consegue? Não, não. Pode deixar aqui. Porque nós é tudo arretada. Vem cá. E você vem de São Paulo também? São José do Rio Preto, está de São Paulo. Eita, terra boa. Você tem uma coisa que é Goiânia, não gosta é casar com Paulista, sabia? E eu sou boba, já casei com o meu. As Goiânia são bonitas, hein? Graças a Deus. É o que serve? E vem cá. E você está comprando... Você vem gastar quantos reais por mês aqui? Ah, por cada 15 dias, uns 15 mil. 15 dias, meu amor? Não tem quem chega lá, então? Não, não. Tudo que põe na loja vende? Vende, vende. Loja barata, a gente lucra pouco, ganha no gírio, aí vai que vai. E como é que é o equilíbrio aqui? Na minha cabeça não é diferente da delas, tem que segurar. Tem algum segredo aí? Segredo é carregar. Mas não dá pra sair. Não dá. Não dá. Não dá. Parabéns. Espagar. Ai. Peraí, vai lá. Arrasa, deixa eu ver. Ai, 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 ai. Vai lá. Ah, humilha, meu amor. Vamos lá, boas compras. É de São Paulo? São Paulo. Então, os paulistas mais uma vez invadem Goiás para levar o nosso, o que a gente tem de valor. Opa, né? Opa. Porque o ouro já foi faz tempo. E vem cá, cadê as malas? As malas. São todas essas aqui? Cadê? São essas aqui. E vem cá, e o povo vem do Brasil inteiro pra cá mesmo. Vem. E a farra? É uma festa o dia inteiro? É uma festa o dia inteiro. É uma festa da... Crim, crim. É, do dinheiro, né? Do dinheiro. Da caixinha caindo, o dinheiro caindo na caixinha. Olha a tristeza da pessoa aqui, que vende o dia inteiro. Olha, gente. Brasil inteiro. Fala só os estados que a senhora atendeu essa semana. Amazonas, Acre, Minas, até Paraguai a gente tá vendendo agora. Vamos lá, gente. Tchau. Cuida aí, hein? Vamos lá, gente. É, e vem gente dos quatro cantos do Brasil. O centro-oeste é o campeão, com 51,8%. 22,8% vem do sudeste, especialmente interior de São Paulo e Minas Gerais. 17,8% vem do norte do país e 6,5% do nordeste e 1,3% do sul. E então, a 44 tá preparada e eu quero saber uma coisa. A mulher que vem de longe, tem alguma estrutura esperando por ela? Toda a estrutura necessária. Nós temos restaurante, temos estacionamento, temos mais de 12 mil lojas pra atender essa mulher exigente e que precisa ser exigente mesmo, viu? Porque aqui você encontra o que há de melhor pra atendê-la. E vem cá, me conta uma coisa. Tem hotel, tem comida. E elas gastam em média quanto? Vamos supor, uma mulher que vem do nordeste, uma que vem do sul, ela gasta quanto aqui? Tite médio de compra aqui na 44 hoje, aquele nem em torno de 8 mil reais. Cada lojista, cada sacoleiro que vem do interior do Brasil, de outros estados, consome e compra em média de 8 mil reais na região. A primeira pergunta que eu fiz pra ele, vocês estão preparados pra mais um final de ano? Porque o que os vendedores não conseguiram vender durante o ano, agora é certeza que vende. Sem dúvida, estamos extremamente preparados. Cada região tá pronta pra receber, cheio de mercadoria nova, bacana, bonita. Pode vir na 44 fazer suas compras. Que eu não tenho dúvida, gente. Vocês vão sair daqui extremamente satisfeitas com o que vai encontrar na 44. Sabe o que eu vou fazer? Vai gastar. É lógico, meu amor. É lógico. Vamos gastar, porque vale a pena, gente. Vem comprar na 44 que vale a pena. E eu vou é gastar, vou é comprar, porque hoje eu posso. E jetzt eu vou te ir for Halas, pronto. E eu vou fazer sua unidade. Gouradian fin E eu vou deixar här.